Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o aplicativo Refrigerante Slider da Danfoss. Ele auxilia muito os técnicos de refrigeração a fazer aquela consulta na tabela de pressão, temperatura de saturação dos fluidos refrigerantes. Ele tem aqui basicamente todos os fluidos refrigerantes. Basta clicar aqui e buscar o fluido que você quiser verificar. Vamos localizar aqui o R410, por exemplo. Está lá o R410 e aqui você pode ir arrastando essa barrinha e ver aí a temperatura de saturação em relação à pressão. Se quiser você pode também clicar aqui e digitar. Eu quero saber a pressão a 100 psi e qual é a temperatura de saturação. Ele vai te dar lá 0,05. Quero ver pela temperatura. Posso colocar aqui também. A 10 graus, qual é a pressão que ele precisa estar. Qual é a pressão? 143,94. Ok? Tem mais uma informação bacana aqui também, que é esse botãozinho aqui. Tá? Nele você clica e ele te dá as informações do fluido refrigerante. Como a classe dele, a nomenclatura, o tipo de óleo que ele usa e algumas outras informações também. Tá? Outra coisa também, você pode mudar aqui também a temperatura, a unidade de medida, se é graus Fahrenheit ou graus Celsius e pode mudar também a pressão. Psi, ATM, AT, tem vários tipos de pressões aí que você pode configurar. Ok? Esse foi mais um vídeo aí explicando como utiliza a régua de refrigeração da Dão. Tá? Se você gostou, entre no nosso canal www.youtube.com.br e clique no botãozinho lá em inscrever-se. Ok? E clicando no botão inscrever, clique aqui no sininho também para você receber as notificações direto aí no seu smartphone ou no seu computador. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.